Eu começo com o que repercutiu bastante, já agora no fim da tarde, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra o senador Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal por calúnia, que ele teria cometido contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo também. A vice-PGR, Lindor Araújo, pede que ele seja condenado e que, se a pena for superior a quatro anos de prisão, Moro perca também o mandato. Na última sexta-feira, viralizou nas redes sociais um vídeo em que o senador aparece falando sobre comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. Vamos ver. Na avaliação da PGR, Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro ao sugerir que Gilmar pratica corrupção passiva, vende sentenças. Além disso, a PGR também afirma que o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e falou em público, na frente de muitas pessoas, sabendo que estava sendo filmado. A informação foi divulgada em primeira mão pela colunista da Folha, Mônica Bergamo.